É forte mesmo. Tá bom, obrigada Marcos, distância velha, a torcida aqui. Rádio Difusora e a Rede Guaíba Sátio. Rádio Difusora, CYK213, emissora de integração regional. Rádio Difusora, CYK213, emissora de integração regional. Rádio Difusora, CYK213, emissora de integração regional. Você já sabe, futebol na Guaíba Sátio tem muito mais emoção. Difusora. A Cervale trabalha para oferecer o suporte necessário aos seus negócios. Crédito rural, agricultura de precisão, conhecimento de insuos e agilidade em produção. Rádio Difusora, CYK213, emissora de integração regional. Rádio Difusora, CYK213, emissora de integração regional.